Vou ver agora as notícias que foram destaques neste último sábado e domingo em Nova Friburgo. Está no ar o Giro Fim de Semana. Neste fim de semana, um acidente envolvendo duas motos e um veículo de passeio aconteceu em frente à antiga fábrica Arp. Os envolvidos tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. E na madrugada de sábado, três acidentes aconteceram quase que simultaneamente na RJ116, na Serra de Nova Friburgo. Segundo informações, as colisões ocorreram por excesso de velocidade e porque a pista estava escorregadia por causa da chuva fraca. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém se feriu. Também no final de semana, a equipe do corpo de bombeiros esteve no bairro Lagoa Seca, no quilômetro 2, na RJ148, para socorrer vítimas envolvidas na colisão de um automóvel em uma cerca. Chegando no local, os agentes do corpo de bombeiros constataram que um veículo modelo Elba estava destruído, não só devido ao acidente, como também pela ação enfurecida do condutor do veículo, que além de perder o controle da direção do automóvel por estar espancando sua esposa, destruiu os vidros do carro com golpes e quis atear fogo no veículo com a sua companheira no interior. Por sorte, o homem com cerca de 45 anos que apresentava sinais de embriaguez não foi capaz de iniciar o incêndio. Ele foi preso em flagrante e encaminhado pela equipe do corpo de bombeiros ao Hospital Municipal Raul Sertã, o qual, após se recuperar do surto, foi levado para 151 ADP.